Para que nossa espécie consiga sobreviver, tem que ter algumas características naturais bastante conhecidas como temperatura, pressão e quantidade de oxigênio em nosso meio. Sabendo disto, e embasado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, não seria meio falta de perspicácia olhar em busca de vida fora da Terra usando este pensamento? De achar que todas as formas de vida têm que buscar pressões evolutivas similares à nossa? Há algum tempo, foi anunciada pela Agência Espacial Americana a descoberta de uma forma de vida aqui mesmo na Terra que tem o arsênio em seu DNA. Ou seja, para compreendermos melhor o mundo, nossa vida, enfim, temos que usar novas formas de olhar. Toda grande verdade tem que ser contestada ou pesquisada, pois quando temos muita luz não enxergamos, na verdade, nada. Duvida? Pois quem consegue ver as estrelas durante o dia? Pois quem consegue ver as estrelas durante o dia? Pois quem consegue ver as estrelas durante o dia? Pois quem consegue ver as estrelas durante o dia? Pois quem consegue ver as estrelas durante o dia? Pois quem consegue ver as estrelas durante o dia?